Em meio a vendavais, não enxergava mais no cais Só as ondas agitando meu barco De repente eu vi alguém andando em minha direção Com vós meiga, mansa e suave Dizendo que o vento vai passar, a tempestade vai cessar Sou o teu piloto e o teu marco não vai naufragar Eu desci do barco e andei E sobre as águas caminhei Deus segurou as minhas mãos quando fraquezei Jesus está no meu barquinho Não ando sozinho Comigo ele vai Se o vendaval me açoitar Ao porto seguro ele vai me guiar Jesus está no meu barquinho Não ando sozinho Comigo ele vai Se o vendaval me açoitar Ao porto seguro ele vai me guiar Se a tempestade vier E açoitar o teu lar Não cedas mas tenha fé Deus é contigo Quando Jesus ordenar O teu milagre vai chegar Ele é o teu condutor Teu barco vai ancorar Teu barco vai ancorar Se a tempestade vier E açoitar o teu lar Não cedas mas tenha fé Não cedas mas tenha fé Deus é contigo Quando Jesus ordenar O teu milagre vai chegar Ele é o teu condutor Teu barco vai ancorar Jesus está no meu barquinho Não ando sozinho Não ando sozinho Comigo ele vai Se o vendaval me açoitar Ao porto seguro ele vai me guiar Jesus está no meu barquinho Não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Comigo ele vai Se o vendaval me açoitar Ao porto seguro ele vai me guiar Meu barco vai em alto mar Não temerei Jesus vai comigo Meu barco vai em alto mar Não temerei Jesus vai comigo